Os jovens que irão servir no tiro de guerra de januário em 2013 já tem data para a apresentação. Os conscritos, os cidadãos que compareceram à junta em 2012, realizaram lá o seu alistamento. Então, são várias fases do processo. Eles compareceram aqui em agosto do ano passado. Passaram pela primeira fase do processo de seleção, que foi a inspeção médica e testes de psicotécnicos, né? De psicologia, de psicotécnicos. E destes, agora foram designados para comparecer no último dia 21, compareceram aqui 153. Desses 153 conscritos, o sistema já eliminou por 53, permaneceram 100. Inclusive, compareceram, dos 100, só compareceram 93, 7 faltaram. E esses 97 que compareceram, assinaram a relação, deverão comparecer, já foram designados para comparecer aqui no período de 18 a 22 de fevereiro desse ano, para a seleção complementar, que é a última fase antes da incorporação e a matrícula desse ano. Onde, nessa seleção complementar, dos 97 que compareceram, 93, nós iremos realizar entrevista, verificar caso a caso, verificar, constatar aqueles que realmente moram na zona rural. Então, fazer um verdadeiro pente fino da seleção e designar 50 atiradores dos 93, 50 atiradores para a incorporação em 1º de março desse ano. Ainda há tempo, se esses que faltarem, se comparecerem até esta sexta-feira agora, nós podemos resolver a situação deles. Caso não compareçam, eles deverão, então, retornar junto ao serviço militar para começar todo o processo de alistamento. Então, os jovens que completam 18 anos, este ano, devem procurar a junta de serviço militar e fazer o alistamento. Levar a certidão de nascimento, duas fotos, três por quatro, comprovante de residência, para o alistamento de 2013, no qual passarão pelo processo de seleção para a incorporação e matrícula em 2014. Então, não deixem comparecer, porque aqueles que faltam não se alistam, não ficam em dia com a situação militar. Então, são impedidos de tirar passaporte, fazer inscrição nas faculdades, prestar concurso público e outras, fica impedido em alguns casos.